O Cresce Informa começa agora. Análise prévia dos documentos garante rapidez na aprovação do financiamento. Para dar maior celeridade aos programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, a Caixa está incentivando os correspondentes imobiliários a fazerem uma avaliação prévia da documentação dos pretensos mutuários. Assim, os correspondentes poderão adiantar o trabalho, enviando os documentos pela internet à instituição. A Caixa passa a receber a documentação praticamente pronta, com itens essenciais, como a análise da renda e a verificação sobre a restrição de crédito ao cliente já realizadas. Assim, o banco prevê que a liberação do financiamento imobiliário se dê de forma mais rápida, tomando de quatro a sete dias contra os 30 a 40 dias de prazo atuais. A Caixa alterou o sistema de correspondentes imobiliários para que as informações sobre potenciais clientes pudessem ser enviadas online. Essa providência vai permitir maior agilidade na liberação dos empréstimos, segundo a gerência da instituição. Brasil está na infância do crédito, e bolha é realidade distante, diz ex-ministro. Apesar do crescimento que apresenta, o crédito no Brasil está longe de virar uma bolha, na opinião do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Segundo Nóbrega, na experiência mundial, o boom está relacionado com uma euforia, que leva a uma ausência de percepção dos reguladores que não conseguem analisar o risco. O fenômeno é mais conhecido como miopia frente ao desastre, que acontece à medida que se afasta de uma crise e os mesmos erros começam a ser cometidos novamente. No Brasil, as crises de crédito no passado ocorreram pela volatilidade. Havia queda de renda e isso reduzia a capacidade de pagamento das pessoas físicas. O ministro afirmou que o Brasil tem um longo período de baixa volatilidade do PIB, não tem inflação alta e tem uma boa regulamentação financeira. De acordo com Maílson, o risco de ter uma bolha de crédito pode até existir, desde que o Brasil entre em um sistema como o norte-americano de não regulação dos mercados. Essa confusão de regulação e a sofisticação é que permitiram nos Estados Unidos a criação de um sistema paralelo. Os bancos brasileiros são capitalizados e estão entrando nessa época de avanço do crédito com uma regulamentação muito competente, explicou o ex-ministro da Fazenda durante o Congresso Consumidor Moderno de Crédito, Cobrança e Meios de Pagamento. O ex-ministro completou afirmando que o Brasil está na infância do crédito imobiliário, porque o longo período de inflação inibiu o surgimento de um sistema de crédito imobiliário, sobretudo habitacional, sustentável. Então nós temos ainda muito terreno a percorrer. Segundo o levantamento feito pelo Procon, nos últimos 12 meses cresceu 85% o número de queixas contra construtoras e imobiliárias. Em março deste ano, foram 229 reclamações, contra 124 no mesmo período do ano passado. Os clientes alegam atrasos na entrega, baixa qualidade das construções, além de cobranças indevidas na compra de imóveis novos ou na planta. De acordo com o Procon, para evitar situações como essas, o comprador deve verificar se o projeto da incorporação foi aprovado pela Prefeitura e se está registrado no cartório de imóveis, pois caso não disponha dessa documentação, pode haver embargo na obra. A entidade enfatiza que é preciso dar atenção ao contrato e ao memorial descritivo, pois assim se consegue controlar as datas limite para entrega do imóvel. Além disso, com o memorial descritivo pode-se verificar o padrão de acabamento e marcas dos componentes, acertando alterações antes da assinatura do contrato. Anote os eventos do Cresce para a próxima semana. No dia 10, às 18 horas, na Associação Comercial de São Paulo, Distrital Centro, o palestrante Daphne Cite Delauro falará sobre os aspectos polêmicos sobre condomínios. O conselheiro Wagner Artuso ministra o curso para habilitação em venda de consórcios imobiliários. O evento acontece no dia 11, a partir das 13 horas, no Auditório Luiz Alberto Caldas de Oliveira, em São Paulo. No dia 12, às 12 horas, Missa de Ação de Graças pelo aniversário da promulgação da Lei 6.530, de 78. O Cresce São Paulo conta com a participação de todos na Catedral da Sé, em São Paulo. Sérgio Souza Coelho e Patrícia Marcondes estarão na Quarta Nobre do dia 12, às 18 horas, para falar sobre a importância da língua estrangeira no setor imobiliário. O evento tem transmissão ao vivo pela TV Cresce. Comprometimento é o principal assunto abordado por João Carlos Ariza, em palestra a ser realizada na Câmara Municipal de Presidente Prudente, dia 13, às 18 horas. Habilitação à venda de imóveis adjudicados da Caixa é o curso que será ministrado no dia 14, a partir das 13 horas, na sede do Conselho Regional. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site www.crescesp.gov.br Entre os dias 13 e 16, a Caixa realizará o sexto feirão da Casa Própria na cidade de São Paulo. O evento acontecerá no Centro de Exposições Imigrantes e ao todo serão ofertados mais de 150 mil imóveis somente em São Paulo. O Cresce estará presente mais uma vez, ofertando 41 mil imóveis através do portal imobiliário. Presidente Lula prevê a inclusão de 3,2 milhões de pessoas em programas sociais. A meta para este ano é 70% maior que todos os benefícios já distribuídos anteriormente. Os beneficiados incluem as famílias que recebem o Bolsa Família e os novos segurados dos programas Agente Jovem Adolescente e Segundo Tempo. Os Ministérios da Justiça e da Educação também receberão verbas para a construção de novos presídios e aquisição de ônibus e barcos para o transporte escolar. O reforço às ações do governo vem através do programa Minha Casa Minha Vida, que subsidia a aquisição de moradias entre a população de baixa renda. Em um ano, cerca de 400 mil imóveis já foram financiados e a intenção é dobrar esse número. Prefeitura lança plano para adensar regiões de São Paulo ainda vazias. Hoje, uma espécie de cicatriz urbana, a linha de trem que corta São Paulo desde os tempos do café será o novo fio condutor do desenvolvimento da capital. A Prefeitura tirou do papel três operações urbanas, instrumento para adensar áreas e incentivar o mercado imobiliário. Ao longo da orla ferroviária, a ideia é que bairros tomados por galpões e cortiços ganhem investimentos públicos e, claro, novos espigões residenciais. O plano contempla três grandes áreas, Lapa-Bras, em trechos da Zona Oeste e Centro, Moca-Vila Carioca, na Zona Leste, e Jacu, que segue o traçado da Avenida Jacu-Pêssego, também na Zona Leste. Tais operações urbanas já estavam contempladas no plano diretor de 2002 com outros nomes e perímetros, mas nunca foram regulamentadas. As duas primeiras margeiam justamente a linha do trem, criada para transportar café do interior ao Porto de Santos e considerada um dos marcos iniciais do desenvolvimento da cidade. A Prefeitura quer agora induzir o mercado a investir nessas regiões, hoje tomadas por galpões abandonados de indústrias, que se mudaram para o interior. Para as construtoras, é uma notícia mais do que bem-vinda, uma vez que essas são as últimas grandes áreas ociosas de São Paulo. Já na região da Avenida Jacu-Pêssego, a intenção do governo é aproveitar o tráfego de caminhões e incentivar a ocupação por novas indústrias e empresas, visto que concluído o seu prolongamento no segundo semestre, a avenida vai se transformar em uma espécie de substituta do trecho leste do Rodoanel, integrando as rodovias Dutra e Ayrton Senna, a Radial Leste e a Zona Industrial de Itaquera. Paraná-Piacaba resgata cenário do século XIX. Paraná-Piacaba resgata cenário do século XIX. Em meio às montanhas da Serra do Mar, em constante neblina, está Paraná-Piacaba, única vila ferroviária que até hoje é mantida da mesma forma que foi criada. Implantada na segunda metade do século XIX, a vila de Paraná-Piacaba foi construída para abrigar os operários e mantenedores da estrada de ferro São Paulo Highway Company, criada para ligar o interior do estado ao Porto de Santos. A vila é um marco da presença britânica no país. As casas são semelhantes às inglesas, construídas no estilo arquitetônico vitoriano. O planejamento urbano e os projetos arquitetônicos criados na época são mantidos até hoje. A viagem pelo tempo continua no Museu Ferroviário, onde vagões, máquinas e diversos objetos contam a história da ferrovia. A memória social da vila pode ser conferida no Museu Castelinho, instalado na residência que abrigava o engenheiro-chefe da obra. Com 1.100 habitantes, Paraná-Piacaba recebe anualmente milhares de visitantes interessados não apenas em história, mas também na beleza da Mata Atlântica do local. O acesso à vila é feito pela rodovia Índio Tibiriçá. O telefone do Centro de Informações Turísticas é 4439-0237. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce Informa. Nosso e-mail é tv.crescesp.gov.br Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Voltaremos na próxima semana com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho